8 Inches Inches? Inches 3 to 8 Inches Ou 8 é bastante Olha lá, vai passar um carro aqui que já pegou a sua árvore de Natal Olha lá, vai passar 1, 2, 3 e agora Passando Então gente Estamos na fila para a árvore de Natal Né Elisa? Todas elas já tiraram o casaco E tudo, vão ter que pôr tudo de novo Lá fora tá mó frio Eu acho que tem que Eu vou pra casa da Luna Tem aquelas Tem aquelas sacolas sem alça lá atrás Eu acho que é bom colocar no teto do carro De volta, Tó Pra não riscar Olha as sacolas Pra não riscar É, pra não riscar o teto do carro Porque como a gente não tem os arcos do Raph Depois a gente vai decorar Primeiro vamos pegar É, daí eu vou pra casa da Luna Ó, agora é bom ter esses carros com caçamba Olha lá a caçamba lá E aí? É, pode ser amanhã decorar Porque a Elisa vai na casa da amiga Aqui tá toda a família, né? Cadê a Alice? Olha lá Nossa, tá todo descabelado Olha lá o Nicolas Que não gosta de nada De audiência, de foto, de vídeo Nicolas é o misteri Aqui tá Pessoa Quieta Enfim, gente, peraí Olha lá Olha lá Mas a gente tá bem na frente, não tá? Ou não? Tá, né? Mas já é logo ali Olha lá Olha, eu trouxe até snacks Acho que é logo ali, ó A gente tá O primeiro que vai pegar É aquele carro ali já, ó Então a gente tá com Um, dois, três, quatro É Aqui Aqui Ah, não, peraí Tem mais Acho que eles tão parqueando ali, né? Estão parqueando Menina, vocês têm que fechar toda a blusa, tá? Tá frio E pôr o cachecol Nicolas e Thomas também Fecha tudo Eu vou tentar o cachecol 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 Ah, bandeira Olha lá, ó Ai, eu devia ter posto mais uma blusa Ah, não, sei que eu tô bem de blusa Eu devia ter posto mais uma blusa nas meninas Será que não, amor? Eu não tinha uma por dentro Eu tô vendo todos eles Mas se bem que eles não tão fechados Tá vendo que não tá ventando? Ei, me dá meu cachecol Eu sempre acho que elas vão Para as duas Eu sempre acho que elas vão passar frio Sempre Eu posso pedir roupa Fala, por favor Isso Dá pra ela Põe nela pra mim, filho Eu tenho um buraquinho Filho, desliga já esse videogame Já não tá mais na hora Chega, sério Chega de videogame Parece a mãe daquele Punho, casaco Tá querendo o cara ter que... Punho, casaco Mães entendem Filho, desliga esse troço Que troço que é esse mesmo? É o suíte É o suíte? Ah não, tá no celular Vamos olhar o que ele tá fazendo no celular Mostra que eu tô tomando Pra errar aqui do celular Dos filhos, pelo menos tem que ser, né? Pra gente olhar tudo que eles estão fazendo Eles acham que enganam a gente Aí eles deletam Achando que a gente nunca viu Eu tô fechando aqui Mãe, eu tô fechando aqui, olha Ah, peraí que eu já abro Mãe, eu tô toda natalina hoje Como é que você pede? Por favor Irmão, fechando Como é que você pede? Por favor, irmão Tomas, desliga isso aí Vamos começar a arrumar as meninas Gente, eu vou começar a arrumar todo mundo E... Porque tem uma pessoa já vindo O que é aquele cara? É daqui, irmã? Será? O cara Aquele ali que tá falando Lá, por favor Olha, ele tá falando com as pessoas Não sei se vocês conseguem ver Não, você É um de touca que tá falando com as pessoas Eu acho que é daqui Ah, ele tá falando onde estacionar Tá, gente, eu já volto Mãe, vamos logo Vamos Filho, fecha essa blusa Até em cima Os dois fechando a blusa Que tá geladinho Mas tem que fechar Não, mas tem que fechar É, não tá tão gelado Deixa eu arrumar Vamos 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 Give me a hand Give me a hand Give me a hand Thank you No Oh, this is 9 foot Look, it's a lot Oh, my God Oh, look at this one This one have to go out of the apartment The apartment is just for the tree Oh, my God That is huge Don't worry, Mama Don't worry, Mama We can go that way Honey We can go this way Come on Oh, that's nice I think I'm gonna get one of these, too Oh, Elisa No, this is too skinny Big one It is This is what, 7, 8 6 and 7 Yeah, yeah, this one 6 and 7 6 and 7 But I don't know if 6 and 7 is this or that I think that, right? I think that, yeah Here, yeah Yeah, this one Yeah, it's a good size, I think Look, this is cute This is 7 7 Yeah I think that's... 7 7 This is 7? I don't know 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 18 19 19 20 20 20 21 21 22 21 22 22 23 22 21 22 21 22 22 22 23 23 22 23 Pode virar ou não? Pode virar? Pânico, coitou meu pai! Pânico, coitou meu pai! Vem, não pega! Essa? Sim, eu acho que... Esse é bom, certo? O que você acha? Eu acho que ele é bom, ele é 6 e 7 também. Ele é de... Tem sim, fica lá! Eu espero que eles vão... Sim, eles vão, sim. O que? O que? O que? O que? Ok. Você coloca ele aqui com o t-shirt branco com o t-shirt branco, ok? Você coloca essas pessoas primeiro, ok? Tá certo. Não, não, mãe! Ele tá pegando uma pedra, viu? Ah, filha, por favor! Você sabe quantas pessoas pisaram na tapete? Não, não, mãe! Ele tá pegando uma pedra, viu? Nossa, já colocaram! Vocês ajudaram? Não. Você ajudou? Não? Ele fez tudo? Não, tio. Oh, você tem que ajudar! Bem, eu não sei. Eu não sei, por isso como já vai. O que? Não, eu estou dizendo que de onde você veio, não tem lugar para vender. Não, não tem lugar para vender. Não, não tem lugar para vender. Exatamente, sim. É por isso que nós vêm todos os lados. Ele me perguntou onde você vai. É por isso que eu quero que vocês vêm para a Califórnia, se você quiser. Não, não, não é? Não, não... Eu tenho que ver com a Califórnia estava lá na minha casa, e lá. Não, não, não! Não, não é? Só bom! Eu comprei! Ok. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vamos por aqui! Veja! Aqui está! Vamos! Tchau, tchau.